Oi, negas, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um... Se arrumem comigo pra um churrasco bem realzão. Gente, eu tô escolhendo a roupa, na verdade. Não sei se eu vou com esse cropped. Estou de calcinha ainda, porque eu tô decidindo a calça. Tem uma calça ali, só que ela é rasgada e tá frio. Tem uma clara. Gente, olha como que ela tá na bunda. Eu não acerto pra lavar roupa e ela é como tá, cheia de mancha. Ah, acho que não vai dar... Ó. Aí eu tô pensando se eu vou com ela ou não. Peraí, deixa eu vestir ela. Enfim, se você gosta de o dia assim, já se inscreve no canal, já curte, comenta, tá bom? Pintei meu cabelo, ó, tá pretíssimo. E é isso, gente. Fui tirar minha sobrancelha, me machuquei. Fui coisar um cravo, me machuquei. Toda lascada. Será que vocês conseguem ver as manchas? Esse cropped aqui é muito curto, né? Fica mostrando essa parte aqui, ó, da marquinha. Eu acho que eu vou pôr esse. Que ele super destaca a minha cor, sabia? Gente, olha que merda. Tá rasgada. Me lasquei. Eu vou ter que colocar esse body aqui. Só que eu sempre uso ele. E tipo assim, gente... Esse churrasco que eu vou é o churrasco que um menino me chamou pra ir. Um menino que eu fico. E tipo... Eu já saí com ele e esse body. Mas é a vida, né? Fazer o quê? Dez poucas vezes que a gente saiu... Eu já repeti, acho que umas dez roupas. A jaqueta preta, então, gente. Usei ele corde. Vou colocar o body. Peraí. Vou com esse body aqui mesmo. Nem prendi... Ah, prendi sim. Prendi ele. Aí vou passar um hidratante aqui na pele. Gente, eu vou fazer... Nem vou fazer tipo maquiagem pesada. Eu só vou passar um corretivo e blush. E só. Cílios eu tô com o resto de cílios. Tipo, bem basicona mesmo, sabe? Porque... Tô atrasada. Vou lá na minha mãe deixar o bezinho. Que eu vou de moto. É, gente. Odeio andar de moto, mano. Fui pegar um moleque que gosta muito de moto. Aí... Ele vai me pegar na minha mãe de moto. O pincel tá sujo de... Daquela pastinha. Sabe? Eu tô passando assim só pra dar uma... Uma cara de que... Preencheu. Vou passar um corretivo. Corretivo da boca rosa. Na olheira. Assim, tá vendo? Aí... Pega essa parte e arrasta um pouquinho pra cá. E tipo... Não vou mais arrastar isso aqui. Essa parte aqui, tá vendo? Tipo, esfumei ela só aqui. Aí agora eu boto mais um pingo aqui. E passo o resto. Que assim eu acho que dá uma cobertura... Nossa, dez vezes melhor. Entendeu? Aí só... Passo no resto, assim. Aí subo aqui pra pálpebra. Com o restinho. Porque eu não gosto quando fica muito claro. Fica mais natural, né? Assim. Ó. Puxo aqui na sobrancelha, já. E fica... Fica assim, ó. Tá vendo? Eu tô gostando de passar assim. Aí aqui, ó. A mesma coisa. Tô falando baixo que o Beto tá dormindo. Mas eu vou tentar aumentar o volume na edição. Tá bom? Então... Aí eu aperto aqui assim. Mas, gente... É... Eu não tô namorando, tá? Antes que vocês... Achem que eu tô namorando, eu não tô. Tô vivendo a minha vida, né? Me permitindo. Gente, tô com machucada aqui. Agora tô com machucada aqui também, né? Não sei como que eu vou fazer pra... Pra coisar. Ó. Passa no bigode. Isso aqui é assim no nariz, né? Assim. Aqui, ó. Tá mó vermelhão, gente. Não sei por quê. Passa corretivo também. E tá pouquinho sujo de tinta. Esperte. Eu já vou passar o blush. Essa maquiagem, gente, ela é bem nada assim, né? E o blush, gente... Eu gosto de usar esse iluminador aqui. Ele é como se fosse iluminador, mas ele é mais um bronzer. E eu gosto de misturar com esse aqui, ó. Que é um pêssego. Tem nada a ver um com o outro, né? Mas... Eu acho que fica tão bonito. Ó. Aí eu jogo aqui na maçã e puxo pra trás, meio que subindo. Ó. Fica assim, tá vendo? Aí eu vou fazer isso. Ó. Eu pego os dois. Na maçã. Assim. E subindo. E aqui. No nariz também. Eu passo. E no queijo. Assim, ó. Aí fica bem... Bem chinelada, né? Aí agora a gente vai passar o pó. O pó solto. Da Fire Beauty. Bate na olheira. Assim, ó. Vou pressionando ele. Aqui nessa parte. Desço. Tá vendo? Ele já vai amenizar o... A chinelada. Ó. Passo aqui. Entendeu? E desço. Parra no bigode. E é isso. Aí, gente. Esperar um pouquinho, né? Enquanto eu espero... Eu vou... Ai, Jesus. Dá uma penteada nesses cílios. Eu preciso fazer a manutenção. Eu tô com quase nada, tá vendo? É porque a menina que fez, ela tava dando curso essa semana. E aí, tipo, eu só posso... Até as três, né? Depois o bezinho chega, dá creche e tal. E aí ela não podia. Ela tava dando curso, só podia depois das cinco. Aí acabou que não deu pra eu ir lá fazer. Mas eu quero muito manter, sabe? Que é uma mão na roda. Tipo, eu sinto uma falta de coçar o meu olho. Mas... Paciência, né, gente? Paciência. Esfumada em tudo. Assim. Aí, ó. Já não fica aquela chinelada, entendeu? Vou dar a minha cor e passo por cima de tudo. Na testa. Ai, Jesus. Ó. Assim. E aí, gente. Gente. De perfume. Eu vou usar... Ai, eu preciso prender mais isso aqui, ó. Pra ele ficar assim, né? Fica. Acho que sim, né? Vocês acharam? Queria muito passar rímel, mas vai zoar meu alongamento, né? Deixa eu passar. Vou passar, não. Pro meu bracelete do... Bezinho. Que coisa mais linda. Um braço. Perfume, gente. Eu acho que eu vou usar... Acho que eu vou usar esse aqui, ó. Da Yves Saint Laurent. Gente, eu não sei falar o nome dele. É o Libri. Da Yves Saint Laurent. Ele é muito cheiroso. Sério. Esse aqui tem cheiro de mulher rica. Eu acho, pelo menos, eu gosto muito dele. E de hidratante. Vou usar esse aqui mesmo. Eu deveria ter passado antes de colocar a roupa, né? Tudo bem. A gente passa onde dá pra passar. E, gente. Vou passar o olhinho no meu cabelo, mas antes eu já vou colocar o tênis. E vou arrumar a bolsinha do B também. Com uma troca, né? Caso precise. Negas, olha só como é que ficou o lookinho no final. Tênis. Essa aqui, sei lá qual que é, gente. É um Jordan, eu acho, né? Eu peguei lá a Cananá. Comprar pra mim. Ela manda lá de Orlando. E, ó. Vocês acharam? Vou passar um olhinho no meu cabelo. Vixe, Maria. A belezinha acordou. Mas é bom que eu agasalho ele pra gente ir. Olha só quem acordou. Vou botar uma meninha. Olha a preguiça, gente. Vou passar o olhinho no meu cabelo. Eu uso o óleo de mirra, né? Ó. Esse aqui. E é isso. Partiu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo rapidinho mesmo. Porque vocês estão com saudade dos vídeos e tal. E aí eu tô gravando de tudo um pouco. Porque eu sei que vocês gostam. E é isso, negas. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.